Para Ti, Senhor, que habitas no céu Levanto meu olhar para o trono Com os olhos de servo a Ti olharei Para Ti, Senhor, que habitas no céu Levanto meu olhar para o trono Com os olhos de servo a Ti olharei Veja agora aqueles que não querem você Tenho piedade e não nos deixa morrer Eu sei que Cristo um dia vai o salvar Como irmãos iremos adorar Para Ti a honra, majestade e poder A glória desce sob o céu Minha alma engrandece e a Ti clama bem alto Proclamando a misericórdia Que sai do Seu trono Para Ti a honra, majestade e poder A glória desce sob o céu Minha alma engrandece e a Ti clama bem alto Proclamando a misericórdia Que sai do Seu trono Não nos deixa só Não nos deixa só Para Ti, Senhor, que habitas no céu 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 Primeiro, called the Lord Para Ti, Senhor, que habitas no céu Com os olhos de servo A Ti olharei Veja agora aqueles que não querem você Tenhnam piedade e não nos deixa morrer Eu sei que Cristo um dia vai o salvar Como irmãos iremos o adorar E o nosso amado, aquele que um dia veio dos céus Levar todas as nossas culpas para uma cruz de madeira E deixar lá todas as nossas impurezas Foi sacrificado como cordeiro santo ao Senhor Depois desse dia, todos os meus pecados foram perdoados E agora a igreja espera para cumprir a promessa Adorando ao Senhor, aquele que ao terceiro dia ressuscitou Para te a honra, majestade e poder A glória desce sob o céu Minha alma engrandece e a te clama bem alto Proclamando a misericórdia que sai do seu trono Para te a honra, majestade e poder A glória desce sob o céu Minha alma engrandece e a te clama bem alto Proclamando a misericórdia que sai do seu trono Proclamando a misericórdia que sai do seu trono Proclamando a misericórdia que sai do seu trono Não nos deixa só 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 Não nos deixa só